Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Rio Grande Rural dessa semana especial da Expo Agroafubra, direto de Rio Pardo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Assista nessa edição os seguintes assuntos. Expo Agroafubra volta a reunir visitantes depois de dois anos sem a realização da feira. Agricultura familiar movimenta o pavilhão mais procurado das feiras. Os espaços temáticos da Emater na Expo Agro. E uma receita direto da Cozinha Show. Vamos aprender a fazer pão de hora Pronobis. Música Após dois anos de cancelamento devido à pandemia da Covid-19, a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, a Expo Agroafubra, voltou a ser realizada em Rio Pardo. O público visitou o parque de exposições da Expo Agroafubra e conferiu as novidades do setor. Em sua vigésima edição, a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil, teve abertura em clima de otimismo em relação ao futuro do setor agropecuário, mas também com reflexões sobre o setor. Expo Agroafubra é a maior feira da agricultura familiar do Brasil. Estamos aí há dois anos, infelizmente, com essa pandemia, né, que tomou conta do mundo, por assim dizer, não realizamos a feira. Estamos retomando nesse ano com esse espírito de recomeço e retomada. Depois de dois anos sem a realização do evento por causa da pandemia, a edição desse ano foi preparada para oferecer inovações e tecnologias direcionadas ao setor, especialmente para a pequena propriedade rural. Com o tema transformação, inovação e produção sustentável, a feira tem a proposta de viabilizar os produtores rurais o acesso a novas tecnologias e experiências a serem colocadas em prática nas suas propriedades. Depois de dois anos sem poder realizar, é retomar a feira com o parque muito bem montado, como a gente viu aqui, os expositores, né, e, claro, a presença dos agricultores, né, e destacamos aí todos os espaços, né, da feira, a dinâmica de máquina, o setor do arroz, o estande da Emater, que sempre é uma atração com inúmeras tecnologias e todo o trabalho que a Emater desenvolve, né, durante o ano. Então, para nós é uma satisfação muito grande, juntamente com todos os expositores, né, e destacamos que nessa edição o número de expositores foi maior, nós tivemos em 2019 430 e essa edição agora foram 470 expositores. Então, para nós como organizadores é uma satisfação muito grande poder retomar a feira, né, e a presença do público que aqui, né, estiveram prestigiando durante os quatro dias. E o tradicional pavilhão da agricultura familiar atraiu os visitantes que foram em busca dos deliciosos produtos da agricultura familiar. Inaugurado em 2019 com uma estrutura de 1.500 metros quadrados, o tradicional pavilhão da agricultura familiar foi ampliado. Nessa edição, com a inauguração do pavilhão 2, o espaço total aumentou para 3.480 metros quadrados. Nesse momento, ampliando também o pavilhão da agricultura familiar, mais um pavilhão ampliando e qualificando. Então, o nosso desejo aqui é de que as vendas, especialmente aqui na agricultura familiar, batam todos os recordes neste ano. O governo do estado investiu nesse pavilhão da agricultura familiar 170 mil, onde nós temos hoje expositores. Nós, como Secretaria da Agricultura, junto com a Imater, junto com todos os braços da Secretaria da Agricultura, acreditamos que é através da agricultura familiar que nós desenvolvemos os nossos municípios, a economia dos nossos municípios giram em torno da agricultura familiar. E a produtividade do fumo que vem junto nesta Expo Agro, ela é de grande importância também, porque é uma cultura que move também a nossa economia. Então, está de parabéns esta grande feira por nós termos aqui este pavilhão da agricultura familiar. E eu vejo que esses expositores, igualmente os da Expo Direto, vão sair e vão vender tudo o que eles têm e que produzem aqui nesta região maravilhosa. O pavilhão aqui da agricultura familiar, este ano, está com 194 expositores. Ele foi ampliado, dobrado de tamanho em relação à última feira que aconteceu lá em 2019. Hoje ele está com quase 3.500 metros quadrados de área, o que deu também uma maior comodidade para os expositores, mais espaço, mais espaço para o público também que está visitando a terra, tem mais um espaço de circulação, tem toda uma área de apoio aos expositores, banheiros, salas de manipulação, depósito. Então, é uma estrutura que vem ao encontro das necessidades e também da valorização deste agricultor familiar que hoje vem expor aqui na Expo Agro na Fúbia. Os feirantes estavam há dois anos aí esperando que a feira voltasse a acontecer. A gente está bem satisfeito com o público que está vindo nos visitar já no segundo dia da feira. Lembrando que este ano a feira vai estar com quatro dias, nos outros anos eram sempre três. E aí este ano vai ter quatro dias e com o sábado incluído na programação para poder contemplar aquele público que talvez durante a semana não podia vir prestigiar a feira. Dona Arlete, 11 anos participando da Expo Agro a Fúbia. Como é que a senhora está vendo essa retomada após dois anos sem ter a feira? Muito bom. Imagina, né? Ficando dois anos parado e agora retomando contato com os clientes, mostrando o teu produto. É tudo bom. A senhora trabalha com geleias, né? Tem alguma novidade este ano? O que a senhora trouxe? A gente tem o ketchup, molho de tomate, tem três variedades de molho de tomate, a gente tem cebola roxa, tem vários produtos diferentes, tradicionais. A geleia sem açúcar, suco de uva integral, tem bastante variedade para escolher. Eu estou com uma expectativa muito boa, que a gente teve aqui em 2019, já foi aqui, foi muito bom e esse ano a gente está esperando com muito movimento e muito mais vendas. Por enquanto está sendo muito bom. Depois do intervalo, os espaços temáticos da EMATER na Expo Agroafubra. Nós já voltamos. Presente desde a primeira edição da feira, a EMATER, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, apresentou 20 espaços temáticos em uma área de mais de 12 mil metros quadrados. Confira os espaços temáticos apresentados pela instituição nessa edição da feira. Com o tema Inovação e Tecnologias da Informação e Comunicação, a EMATER apresentou 20 parcelas temáticas, distribuídas em uma área de mais de 12 mil metros quadrados. Nos quatro dias de feira, o público que passou pelo espaço Casa da EMATER conferiu os temas ligados à agricultura familiar. Nós programamos o espaço aqui nesse ano com o tema Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação, esperando que o público pudesse visitar o nosso espaço e levar para casa novas tecnologias, inovações que a gente tem para o agro. E foi isso que a gente conseguiu observar com a participação do público. A gente sente que nossos agricultores estavam ansiosos, depois de dois anos sem a feira acontecer. A EMATER trouxe dentro do seu tema 19 parcelas temáticas, com destaque as plantas bioativas, onde a gente está buscando uma nova alternativa de diversificação de renda, não só no Vale do Rio Pardo, mas no nosso estado como um todo, através da produção de óleos essenciais. Também trouxemos como diferencial isso é uma parcela de tecnologias da aplicação, onde a gente busca com que os nossos agricultores se adaptem ao uso correto dos herbicidas, principalmente herbicida 2,4D, que tem causado problemas, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. Então a gente tentou passar para os nossos agricultores a maneira correta de fazer a aplicação de herbicidas e para que esses problemas não ocorram. A presença da EMATER na Expo Agro, como em qualquer outra exposição, ela é fundamental. Especialmente aqui, porque aqui sim, é o nosso público alvo, que é a agricultura familiar. Eu tenho observado aí, caminhando junto com a direção da FUBRA, com a secretaria, a presença da EMATER é indispensável em tudo. Tu vai da agroindústria, tu vai aqui nas estações onde a EMATER está expondo, a influência de público para a EMATER é muito grande. Os agricultores procuram, conversam com os colegas, as informações fluem. É fundamental, eu diria, a importância da EMATER aqui nesta feira. Agora, eu quero ressaltar uma coisa. Que esse trabalho que está sendo feito aqui na Expo Agro, eu quero cumprimentar os colegas da região aqui, que organizaram e que mantém esse nosso lado aqui, que a EMATER participa, com essa beleza aqui de organização, de apresentação. Os colegas são solistos, são atenciosos com os agricultores. E a gente sente uma satisfação geral aqui na Expo Agro. As pastagens permanentes são uma ótima alternativa para o produtor de leite economizar nos custos. E nós trouxemos essa tecnologia para a Expo Agro Afubra. Martin, o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma parte da parcela de bovinocultura de leite, que nós estamos mostrando nesta edição, que é a questão da qualidade do leite e a parte da alimentação, com dietas, preparo de dietas. E aqui especificamente nós estamos mostrando a parcela das pastagens permanentes, que é uma ótima oportunidade, não só uma alternativa, para o produtor ter na sua propriedade. A pastagem permanente, apesar dela ter um custo maior na implantação, ao longo dos anos esses custos vão reduzindo e ela está pronta mais rapidamente para ser fornecida aos produtores. A exemplo da estiagem que a gente teve até poucos dias, aqui nós podemos ver que já com poucos milímetros de chuva, ela já está estabelecida e já pode ser utilizada pelos animais. Quando ela sobra, nós podemos utilizar para a fabricação de feno, guardar em uma época que existe abundância de pasto, guardar para aquelas épocas que não tem tanta disponibilidade, como aconteceu na estiagem. Então, quando o produtor tem o feno ou uma silagem, ou um pré-secado, como a gente chama quando é feito com pastagens, é uma reserva e isso diminui os custos para os produtores, porque tem um desembolso menor e não precisa adquirir alimentos vindos de fora. E o que nós temos aqui nessa parcela? Aqui nós estamos demonstrando as pastagens de Tifton, de Giggs, com diferentes alturas, mostrando o ponto mais certo de entrada e saída dos animais para ter um melhor aproveitamento, que essa pastagem tenha uma melhor qualidade na hora que está ofertada para os animais. Mas temos também outras espécies, como o curumi, da Embrapa, que é uma excelente oportunidade, um volumoso, de excelente qualidade para a produção de leite. Nós temos outras braquiárias, temos várias pastagens permanentes, não se resume apenas a essas, mas nós estamos mostrando mais essas aqui, até porque são as que melhor se destinam para a fabricação de feno e pré-secado. É o solo que começa com tudo, um bom alimento, uma vaca saudável e bem alimentada, é a que vai ser uma grande produtora de leite e que vai dar o melhor retorno para os produtores. A parcela fruticultura apresentou o cultivo do morango em substrato em bancadas, técnica que é utilizada há pouco mais de 10 anos. Esse estilo de produção, esse sistema de produção, ele foi criado tentando solucionar aqueles que eram os maiores problemas da cultura a campo, né, que é uma cultura muito caracterizada por ocupar espaços em que são ocupados pela agricultura familiar, pequenas propriedades e que agora também começa a abranger outras regiões que não aquelas que são costumeiras de produção de morango, que é uma cultura que vem, então, para ser uma alternativa de renda e uma alternativa de outro tipo de produção dentro de regiões como aqui, próximo a Rio Pardo, Venançoares, que são regiões produtoras de tabaco. Dentro do sistema de produção, a própria suspensão, a utilização em bancadas, ela ajuda muito, né, e soluciona os problemas, principalmente de ergonomia, no trabalho dos agricultores, principalmente para agricultores já com idade um pouco mais avançada, em que a pessoa trabalha de pé, de forma muito confortável e evitando, né, esses problemas, principalmente em articulações e problemas de coluna. Além do mais, o sistema em bancadas, ele também soluciona muitos problemas de doenças, né, que ocasionadas a campo. Então, o cultivo de morango feito no solo, como é oriundo, né, de muitos anos, ele tem grandes problemas, principalmente nas épocas de inverno, de apodrecimentos de frutas, por exemplo, acometidas por tipos de fungos, que aqui, nesse sistema protegido e elevado, a incidência desses problemas é muito menor. Cultivar o morango em substrato permite que a produção seja distribuída ao longo do ano. Uma das características desse cultivar o morango em substrato é que nós conseguimos regular melhor a parte de fertilização, a fertilidade, né, do substrato, fazendo com que a safra que o morango teria em uma época muito concentrada, ela se distribua numa maior quantidade de meses durante o ano. Então, o produtor que cultivar o morango nesse sistema, nós temos como afirmar que ele vai ter morango 12 meses no ano. Claro que naqueles meses de primavera, né, que é a época principal de expressão da cultura, haverá safra maior, mas em todo o restante do ano haverá também frutos, né, haverão frutos para ser colhidos. É menor a quantidade, mas haverá. Isso faz com que o produtor também consiga um valor de mercado melhor para a fruta, porque ele vai ter fruta naqueles meses em que outros produtores ou outros estados não tenham fruta para abastecer. Na feira, nós estamos demonstrando, né, que há possibilidade e de forma muito tranquila de fazer o manejo e controle tanto de pragas e doenças com produtos alternativos e biológicos, que é o sistema que nós montamos, estamos trabalhando com ele desde 2016, na nossa unidade didática no Centro de Treinamento de Teutônia, e também aqui nós estamos falando e demonstrando temas que nós abordamos dentro do curso de produção de morango substrato. Lembrando que esse curso está disponível para todos os agricultores e todas as pessoas do estado. Esse curso é oferecido tanto no formato presencial como também no formato EAD. A parcela tecnologia de aplicação trouxe para a Expoagro, a FUBRA, uma alternativa para a deriva, um problema que o agricultor tem. Marion, como é que a gente pode ajudar o produtor nesta questão? Nós estamos aqui com o propósito de mostrar aos agricultores as melhores técnicas, né, e os equipamentos mais adequados para que ele tente evitar, né, esse problema que tem sido tão recorrente no estado e causado tantos problemas. As derivas de produtos hormonais, eles interferem na agricultura, que na nossa região tem muitos produtores pequenos que praticam, né, e na fruticultura. Então, como esses produtos, eles atingem longas distâncias, nós precisamos ter uma técnica bastante eficiente para tentar evitar esse problema, né. Quais são os principais problemas? Como os herbicidas hormonais, eles acabam desestabilizando o sistema fisiológico da planta, principalmente os pontos de crescimento, e desorganizam. E com o passar do tempo, ela vai perdendo capacidade de crescimento e capacidade de produção. E aí, às vezes, o produtor não se dá conta quando vai ver o pomar já não está produzindo, está com doenças, enfim, que o problema está instalado. Hoje, felizmente, o estado já consegue, nos laboratórios, detectar pequenas quantidades já e identificar o problema, né. Então, por isso, a gente está fazendo cursos no estado todo, para a inspeção das máquinas, os melhores equipamentos e as melhores práticas e técnicas para tentar evitar ao máximo esse problema que acaba envolvendo todos, né. Desde o produtor até o consumidor. São com ações simples, né, que o produtor pode regular a máquina e fazer esse trabalho em casa com o apoio da Imater, né. São ações rotineiras, né, mas que tem que estar presente no dia a dia da propriedade, que é a inspeção da máquina, a substituição de algum componente desgastado, desgastado, a limpeza, o uso correto nas condições climáticas, né, a umidade relativa, temperatura, que podem sim ser observadas e basta o produtor estar treinado ou participar de uma capacitação que ele vai rememorizar isso e vai conseguir aplicar na sua propriedade e minimizar os problemas, né. Aqui vocês estão fazendo uma demonstração, né, prática da questão. Pode falar um pouquinho para a gente como é que acontece essa demonstração? A demonstração nós temos um simulador de deriva, onde a gente usa determinados tipos de ponta de pulverização que produzem gotas de tamanho diferente e vazão diferente e tem um ventilador que simula a velocidade do vento. Então a gente consegue mostrar para o produtor se ele usar uma ponta inadequada ou uma vazão inadequada e tiver uma velocidade de vento X, ele pode ter um grande problema e às vezes está aplicando e nem perceber, né. Só vai perceber quando o vizinho lá vai detectar que teve um problema na sua plantação, né, suscetível. Além disso, o produtor pode economizar também com uma máquina bem regulada, né. É um dos pilares, né, a economia, os produtos também têm um valor agregado bastante alto. Então a gente sempre tenta abordar por esses três aspectos. O fator econômico, que seria a economia do produto em si. O fator ambiental, que seja a contaminação do próprio meio ambiente, da cultura que está no limite da propriedade. E o fator social, né, que no momento que você tem uma contaminação ambiental de alguma espécie, algum fruto, algum produto comestível, também nós temos plano de saúde, né. Então tudo isso faz parte da tecnologia ambiental, que é uma visão sistêmica. Precisa ter um olhar sobre todos esses aspectos. Esse espaço aqui está sendo muito importante. É o primeiro ano que a gente vai estar demonstrando para pequenos produtores, com pequenos equipamentos, né. E a gente, então, hoje, o que nós temos de tecnologia embarcada nesses pequenos equipamentos é coisa impressionante. Para vocês terem uma ideia, conseguimos mapear toda a aplicação, mudar a vazão, mudar a pressão durante a aplicação, simplesmente com o smartphone. Então, depois que nós temos essa tecnologia, o pequeno produtor pode também estar fazendo a aplicação de excelente eficácia. Depois do intervalo, a gente continua conferindo os espaços temáticos da Emater na Expo Agro Afubra. A gente já volta. A Emater, preocupada com a segurança e a soberania alimentar das famílias, trouxe para a Expo Agro Afubra um jardim suspenso, onde nós temos plantas condimentares. Lisandro, o que a Emater apresentou aqui? Bem, no espaço aqui da cozinha da Expo Agro, a Emater apresentou o cultivo de plantas condimentares, medicinais e aromáticas em pequenos espaços que podem ser cultivadas tanto no meio urbano quanto no meio rural. Também apresenta a importância do uso destas plantas na nossa alimentação diária, como um complemento nutricional que agrega mais sabor, mais aroma, para toda a família poder usufruir destas plantas e também como um complemento saudável e uma alternativa aos temperos industrializados. Aqui a gente encontrou a Hora Pronobis também, né? Sim, a Hora Pronobis é uma planta alimentar não convencional, com alto valor nutritivo, com fibra, sais minerais, vitaminas e muito utilizada também na cozinha, no preparo dos alimentos. Ela pode ser utilizada crua, ela pode ser utilizada no preparo de vários pratos e é de fácil cultivo também. As plantas nos dão retorno, além de fazer bem também as nossas atividades diárias como um complemento, também uma alternativa para o nosso dia a dia. E em qualquer espaço nós podemos ter, né? Como a gente pode ver aqui, esta aqui está mostrando o cultivo destas plantas em porongos, né? E são diferentes espécies, né? Muito bem aqui apresentadas, né? E então podendo ser utilizadas por todas as pessoas da família. Wagner, por que é importante para o produtor fazer uma boa análise do solo? Olha, aqui a gente tenta mostrar para todos os visitantes, né? Inclusive o produtor, como fazer uma análise de solo de forma correta. Que aqui é o base, né? A gente tem que tentar fazer uma análise de solo mais correta possível para que ela represente a nossa lavoura, né? Não adianta a gente fazer de qualquer forma, porque talvez ela vai chegar lá depois no técnico na hora de fazer a recomendação e não vai ser representativa da área, né? Então a gente tenta explicar da importância de se fazer uma análise de solo de forma correta. É aqui que começa. Não adianta nós coletar de qualquer forma, porque existe técnica, né? Sistema de plantio direto é uma forma, plantio convencional é outra forma. Então, isso é o básico. Só que tão básico que é a análise de solo, às vezes não é levada devida à importância. E é uma das coisas básicas que todo mundo tem que fazer para que ela represente realmente a nossa lavoura, né? Na prática, o que o produtor tem que fazer? É coletar, né? São diversos equipamentos, um trado, uma pá de corte, né? E fazer a coleta, né? Vários pontos da lavoura. Quanto mais ponto, mais representativo vai ser a nossa análise, né? E não fazer só nas bordas, nunca fazer só no meio da nossa lavoura, tentar fazer em zig-zag, né? De 10 a 20 sub-amostras, misturar essa amostra num balde, né? Tirar um de 500 a 600 gramas, né? Que essa é a quantia que vai para o laboratório para a análise. Aqui a gente tem duas condições de solo, tá? Que são uma condição de solo natural, né? Uma lavoura, digamos assim, como existe a lavoura hoje do produtor. E aqui é uma condição de solo que foi, digamos assim, melhorada. Para dar condições para essas raízes se desenvolverem mais do que essas aqui, tá? Então, numa condição de seca, por exemplo, né? Provavelmente essa planta aqui vai sofrer muito mais pela falta d'água do que essa daqui. Porque essa aqui teve condições de descer mais no perfil do solo, explorar mais esse solo e procurar mais água no solo. Então, é um ano de estiagem, provavelmente essa planta aqui vai se dar melhor do que essa daqui. E isso é o que a gente tenta mostrar, né? Para os produtores que a gente tem que tentar fazer o máximo, dar o máximo de condição para que fique próximo dessa daqui. E o que o produtor tem que fazer para chegar nessa condição ideal? Uma delas, né, seria talvez fazer uma subsolagem, né, mais profunda, quebrar essa camada compactada do solo. A outra é a própria planta, né, a própria raiz de planta, né, ela faz uma escarificação natural do solo, que ela cria também mais condições de estrutura do solo e vai melhorar, né, para que a próxima cultura se estabeleça, né. Então, basicamente é isso, é dar condição, quebrar aquela camada compactada para que a raiz desça no perfil e consiga, né, explorar melhor o solo. Bom, as plantas de cobertura, como o próprio nome diz, são plantas que cobrem o solo, né, que protegem o solo, que amenizam o impacto da gota da chuva, criam melhores condições, incorporam matéria orgânica, nitrogênio no solo, né. Então, aqui a gente tem algumas plantas de verão que podem ser utilizadas em sucessão a plantas comerciais, como, por exemplo, soja ou milho, enfim, né. Então, por exemplo, aqui as crotalárias são plantas bastante utilizadas para incorporar nitrogênio no solo, né. E hoje, com o preço dos insumos, né, altos, seria uma forma de a gente poder otimizar o uso dessa nutrição para as plantas, né. Então, aqui é o uso de plantas de cobertura e incorporadores de nitrogênio no solo. Quais outras plantas nós temos aqui? Aqui nós temos três espécies de crotalárias, né, a juncia, a expectabilis e a ucroleuca. E nós temos também a aveia de verão, o capim-sudão, o milheto e o sorgo, que também são plantas que podem ser utilizadas, gramíneas, né, que são muito boas para a agregação e formação de melhoradoras da estrutura do solo. Aqui no Espaço da Herva Marte, esse ano nós estamos trabalhando principalmente com a implantação de herbais e a qualidade de mudas. Sendo que aqui na nossa região, a perda das mudas foi muito alta devido às altas temperaturas e à estiagem. Então, esse ano, estamos focando bastante na produção de mudas. Na parcela, a gente está mostrando ali coberturas de solo de verão e, posteriormente, também coberturas de solo de inverno para proteger os herbais que têm coberturas de solo de verão. A gente viu que a perda foi menor daqueles solos que estavam expostos. As mudas sofreram bem mais. Uma outra questão que está sendo divulgada no Espaço, então, é o processo de certificação, que a Emater também trabalha com as herbateiras e são uma série de critérios, né? Isso, são uma série de critérios avaliados pela classificação que vai dando mais qualidade ao produto. E essa certificação também acompanha desde lá do campo até na indústria. Então, valorizando o produto e o produtor tendo tanto o produtor rural como a indústria um produto de melhor qualidade e o consumidor, consequentemente. E quais são, assim, os aspectos, o lado da higiene, do manejo? O que compõe, assim, essas etapas que levam uma certificação? A certificação, desde o manejo, a qualidade na colheita, a qualidade no processamento, principalmente a qualidade no transporte. Então, ela trabalha com a rastreadibilidade desse produto. Hoje, que é muito trabalhado pela Emater, esse tema da rastreadibilidade. O programa da UX, da qualidade e valorização da Aeroamate, vem trabalhando com o agricultor nas questões de boas práticas agrícolas, trabalhando com a indústria nas boas práticas de fabricação. Então, ele está pegando toda a cadeia produtiva, desde o produtor até a indústria. E a gente está vendo que está sendo um programa que está mostrando o consumidor a erva mate de uma maneira que antes do programa nem era vista. Então, é um programa que está, por um, já há uns quantos anos em andamento. E mesmo com a questão da pandemia, a gente teve que se reinventar, as reuniões, mas não deixamos de estar junto com o agricultor no dia a dia e junto com a indústria. Foi feito capacitações por causa das indústrias, com os produtores, dias de campo, seminários. Tivemos que, agora, na pandemia, se modificar, fazer os seminários de maneira virtual, mas sempre levando a informação técnica para o nosso produtor. No próximo bloco, uma receita direto da Cozinha Show da Ematerna Expo Agro. Vamos aprender a fazer um pão de hora pronobis. A gente já volta. A Cozinha Show da Ematerna Expo Agro visa orientar os visitantes quanto ao uso das plantas medicinais, aromáticas e condimentares na alimentação. E na receita de hoje, nós vamos aprender a fazer um pão de hora pronobis direto da Cozinha Show da Expo Agro. Uma das receitas apresentadas na Cozinha Show da Ematerna Expo Agro Fubra foi o pão com hora pronobis. Marli, por que vocês escolheram essa receita para trazer aqui para a feira? Nós escolhemos essa receita porque a hora pronobis é uma planta que agrega muito valor aos alimentos. Até porque foi comprovado cientificamente que ela é uma planta rica em proteína, fibras, antioxidante e rica em fibras. Então, é uma das plantas que ela vai muito bem nos pães, bolachas, doces, salgados e nós temos também duas variedades de hora pronobis. Aqui, temos a verde que é a pirística aculeata e temos a dourada também que está aqui ao nosso lado. A que nós vamos estar trabalhando hoje é com esta verde aqui. De onde é que veio a hora pronobis? Bom, ela é assim, ela se adapta muito bem ao cultivo aqui na nossa região, mas ela é cultivada desde a Bahia até o Rio Grande do Sul. Então, é uma planta que a gente trabalha, nós, Emater, trabalhamos muito na questão da segurança e soberania alimentar justamente para agregar valor aos alimentos com tudo isso que a gente já referenciou anteriormente para dar qualidade e sabor objetivando a melhoria da qualidade devida da população. Ok, então vamos à receita, Marli? Vamos à receita. Aqui nós vamos dar início à nossa receita do pão de hora pronobis. O nosso pão, ele inicia quando nós vamos fazer uma esponja, que é o início do nosso pão com o fermento. Então, aqui nós vamos estar colocando 20 gramas de fermento, uma colher rasa de açúcar, 100 ml de água morna, diluímos bem este fermento, assim que tiver bem diluído o nosso fermento, nós vamos aguardar alguns minutos para que ele cresça este fermento. Aqui nós já temos o nosso fermento crescido. Aqui nós já estamos com a nossa esponja pronta para nós estarmos fazendo o nosso pão. Então, nós vamos pegar esta esponja, colocar num recipiente em que a gente possa estar preparando o nosso pão. Nós temos aqui 100 ml de água e 100 gramas de folhas de hora pronobis. estas folhas eu vou colocar no liquidificador com esta água, bater estas folhas e ela vai depois de batida fica com esta consistência. Vocês podem observar que ela é bem fibrosa. Tanto com esta com o líquido da hora pronobis pronto, batido no liquidificador, eu vou agregar ao meu fermento, a minha esponja, eu vou colocar dois ovos, duas colheres de sopa que eu já previamente deixei pronta aqui de banha. Aqui eu tenho uma colher rasa de sal e os 100ml do suco da hora pronobis e vou agregar agora a farinha até o ponto para mim estar sovando o meu pão. Uma coisa muito importante que a gente tem que referenciar para vocês enquanto a gente reforça essa questão da segurança e soberania alimentar é o uso da banha e a gente também pode estar usando o azeite mas a banha ela é um alimento que está presente nas propriedades e é um alimento muito saudável e dá muito mais maciez e qualidade no nosso pão. aqui nós estamos então agregando a farinha né vamos amassar o nosso pão vocês podem observarem que a nossa massa ela já está ficando com um aspecto verde é uma massa que fica muito muito bonita porque ela fica com aquela coloração verde a farinha até o ponto a gente pode agregar ela em torno de seis colheres seis xícaras né de farinha isso vai depender muito do glúten da farinha tá mas é em torno é em torno de seis xícaras de farinha aí a gente tira né a nossa massa a gente sova bem o pão pode ser sovado também no cilindro fica a critério de cada um e o ponto que que eu observo pra que ele quando ele tá pronto pra deixar crescer porque agora a gente vai levar ele a crescer depois que a gente vai colocar na forma é quando ele começa a dar uns estralhinhos né aí ele tá no ponto pra levar a crescer gosto muito de fazer é pegar uma gordura pode ser a banha tá passo ao redor da bolinha da massa e coloco dentro de um saquinho plástico é isso aqui ajuda a não ressecar a massa coloco na minha bacia um paninho em cima e vou deixar a minha massa crescer aqui nós estamos com a nossa massa já crescida vamos dividir ela ao meio aqui aqui agora nós vamos fazer o formato do nosso pão olha como ela ficou suave é uma massa muito leve depois de crescida e essa quantidade dá dois pães aqui nós temos a forma que foi untada né uma das dicas que a gente dá também que untem com banha e vamos levar a crescer o nosso pão com um pano deixamos agora algum tempo dá em torno de uns 20 minutos o nosso pão já vai estar crescido para levar a assar então nós vamos deixar numa temperatura de 200 graus em torno de 35 minutos após 35 minutos nós vamos retirar o pão do forninho que já está assado vocês podem observar que é um pão muito macio chama atenção pela cor e também pela qualidade desse pão com tudo que a gente já falou proteínas fibras a hora para nobles ele é antioxidante né e ele fica muito macio lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com barra emater rs inscreva-se no nosso canal curta e compartilhe as nossas reportagens se quiser mandar um recado para a gente pode enviar através do youtube pelas redes sociais da emater rs ou ainda para o endereço rio grande rural caixa postal 2727 porto alegre rs o CEP é 90 150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater ponto t ponto br e nós encerramos por aqui essa edição especial da Expoagro Afubra direto de Rio Pardo muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau